Hoje aqui, contigo neste altar Diante do Senhor, confirmo o meu amor Hoje a vida tem mais luz O céu tem nova cor Pois selo este amor Diante de Deus, de pais e amigos Eu prometo Te honrar, te respeitar, te proteger Eu prometo Te amar No meu viver Mesmo se a saúde faltar E um lar humilde eu tiver Eu prometo Vou te amar Hoje aqui, contigo neste altar Diante do Senhor, confirmo o meu amor Hoje a vida tem mais luz O céu tem nova cor Pois selo este amor Diante de Deus, de pais e amigos Eu prometo Te honrar, te respeitar, te proteger Eu prometo Te amar No meu viver Mesmo se a saúde faltar E um lar humilde eu tiver Eu prometo Eu prometo Vou te amar Para viver Para vivermos este amor Tão singular Nós estamos hoje unidos neste altar E buscamos o amor divino, verdadeiro, puro e santo Para eu morrer Para maravilhoso Para se a vida Ele pode seronden Deus louro, pois constroção Eu prometo Te honrar Te Respeitar Te protege Eu prometo Te buenas Eu prometo Eu prometo Te amar E o lar onde eu estiver Eu prometo Eu prometo Vou te amar